E aí, seus betas, seus capachos de mulheres, vocês que são inferiores a um alfa como eu, vocês estão bem? Espero que sim, eu vou reagir aqui ao alfa dos alfas, ao mestre, ao ceifador de xoxó, ao colecionador de clitóris, ele, o Breyer, grande Breyer, mano, um ídolo, um monstro, o alfa dos alfas, tem um alfa dos alfas, é o Breyer. E eu vou reagir a um vídeo dele aqui, um vídeo, um corte em específico de um podcast que ele participou aqui, que é o Headcast, o nome do podcast. Um corte em específico aqui dele falando e soltando todo o conhecimento que ele tem, toda a inteligência, toda a cultura, tudo mais, ele é um, não sei o que falar dele, o cara é um mestre, é o melhor, não é o Cristiano Ronaldo melhor, o Breyer é o melhor. Eu sou o melhor. Veja comigo, tá aqui o corte, o nome do vídeo, lá no canal do Cortes Headcast, tá lá, não usa camisinha no relacionamento, Gabriel Breyer, Shady, vamos ver o que ele fala sobre isso, qual é o contexto. Pô, vamos acordar, pessoal, vamos acordar, ela não gosta de dar pra você, tá ligado? Mas com certeza alguém tá comendo. É verdade. E cara, tem várias pessoas, cara, e olha só que situação legal, rapaziada, eu tava vendo, né, estudando e tal, as questões, e velho, tem maluco que namora e a mina começa a pedir pra ele usar camisinha no relacionamento, tá ligado? Como assim? Não, tipo, pô. Exatamente, o cara já fez a pergunta que eu ia fazer, ele já antecipou, ele falou. Como assim? Aonde ele quer chegar com esse argumento dele aí? Como assim, Breyer? Explica pra gente aí, o melhor do mundo, o alfa dos alfas. O cara namora e tal, tá ali, e a mina começa a pedir pro cara usar camisinha no relacionamento. Entendeu? Tipo assim. Você acha que é incomum isso? Não, eu acho que é incomum, tá ligado? Pra caralho, porque, tipo, transar com camisinha já é algo antibiológico, porque não é tu que tá tocando a menina. É antibiológico não pegar doença. A gente tem que pegar, né, pô. A doença tá aí pra ser pega. Então, vamos pegar, gente. É antibiológico também, a gente, sei lá, ter um filho indesejado. Ah, eu não quero ter filho, mas não vou usar camisinha porque é antibiológico. Então, vamos ter um filho indesejado. Qualquer coisa a gente abora. Ai, sei lá, talvez ele, né, acho que ele não é a favor do aborto também. Então, como assim? É antibiológico usar camisinha, mas como é que eu vou prevenir uma doença? Como é que eu vou prevenir um filho indesejado? Eu não entendi, mas continua aí, mestre. Você continua sendo o melhor pra mim. Tá ligado? É o plástico. E ainda mais num relacionamento, né, de ambas pessoas. Tu tá transando camisinha com a tua mina. Tu é beta, tá ligado? Tu é beta. Eu ainda não... Eu não entendi. Eu não sei o que é beta. Sinceramente, eu tô aqui me abrindo pra vocês. Não sei o que é beta. O que eles consideram beta. Não sei o que eles consideram beta. Mas, se, né, se o alfa tá falando, o alfa é o alfa e ele é o melhor do mundo. Eu vejo dessa forma. Eu discordo, mas respeito. Não, porque, tipo assim, é a questão de tu tá com duas... O cara do podcast falou, eu discordo, mas respeito. Eu discordo e não respeito. Não respeito porra nenhuma. Tá ligado? Eu vejo dessa forma. Eu discordo, mas respeito. Não, porque, tipo assim, é a questão de tu tá com duas pessoas. Tu vê a tua mulher. Tá ligado? Tá transando camisinha com ela. Tá ligado? Outra coisa também. A mina não queria tomar teu leite. Tá ligado? Não, peraí, peraí, peraí. Vamos... Não, não, espera. Esquece esse bagulho do leite aí. Vamos voltar. Já aconteceu comigo. Sou casado, porque não sabe. A minha esposa, ela toma anticoncepcional há muitos anos. Muitos anos. Além das questões sexuais, a mulher toma anticoncepcional também pra regular a menstruação. Vamos pesquisar aqui agora junto. Vamos pesquisar junto aqui. Malefício anticoncepcional. Ó, o que apareceu aqui dos malefícios do anticoncepcional. Ó, apareceu aqui, ó. Inchaço, facilmente confundido com o álcool de gordura. Inchaço é causado por conta da retenção de água no organismo. Dor de cabeça. Hinalse. Acne. Diminuição de libido. Se a mulher toma anticoncepcional por um certo tempo, ela pode ter diminuição do libido e não querer transar com você. Então, né, aí, mano, é bronha. Tá batendo Roma, né, seu safado? Então, esses daqui são os mais comuns. Os mais comuns. E tem vários outros sites de medicina, sites confiáveis. É só ir pesquisar. Porque tá no Google aqui, né, na primeira opção, que pode ser verdade. Então, vai lá e pesquisa. Eu precisei antes de falar pra vocês. Vai lá em sites confiáveis, sites de medicina, sites acadêmicos, sites da puta que ele pariu. Então, voltando ao assunto. A minha esposa parou de tomar e falou pra mim. Beleza. Eu vou parar de tomar porque tá me causando algumas coisas. Pra mim não é mais benéfico. E eu quero ter um bebê. Tá bom. Aí ela falou, se você não quiser, ela falou, eu quero. Se você não quiser, você vai ter que usar a camisinha. E se eu optasse por usar a camisinha, ela aceitaria de boa. A opção seria os dois, ter ou não o bebê. Ela falou, eu quero parar de tomar o anticoncepcional. Se você não quer ter filho, vai ter que usar a camisinha. Aí eu falei, eu não quero usar. Vamos ter. Vamos tentando. Então, foi uma opção dos dois. Ela não quis tomar o anticoncepcional. Ela não quis usar a camisinha. A gente tá tentando tomar o bebê. Agora, se eu não quisesse tomar o bebê, de jeito nenhum, eu teria que usar a camisinha. Com a minha própria esposa, sendo casada com ela há três anos. O que de beta tem nisso? Eu optar por usar a camisinha, sendo que eu não quero ter um filho. Hipoteticamente, eu não quero ter um filho. E ela optar por não usar mais o anticoncepcional para evitar esses malefícios que a gente acabou de ver no Google. O que de beta tem isso, irmão? Não tem nada de beta. Você tá pensando na sua companheira. Você não tá pensando. Você tá sendo egoísta a partir do momento que a menina tem que se virar e tomar o anticoncepcional. A menina tem que... Se não quiser ter filho, se vira. Eu vou fazer sem camisinha. Vou usar dentro e... Não, é o verdadeiro beta aqui é... É ele, né, mano? Esse é o verdadeiro beta. O de alfa não tem porra nenhum. O alfa, na verdade, ele protege a família. Ele tá de acordo com... Ele tá lado a lado com a sua companheira. Ele não tá à frente, ele não manda. Ele não fala o que... O que é pra fazer o que não é. Não é ele que decide. A partir do momento que você casa com uma pessoa, os dois decidem. Os dois entram num acordo. Continuando essa porra. Tá ligado? Tá transando camisinha com ela. Tá ligado? Outra coisa também é a menina não querer tomar teu leite. Tá ligado? Aí eu vejo... É falta de respeito, mano. Eu tenho... Como assim falta de respeito, mano? Falta de respeito. Ah, meu Deus. Não, você tá lá, beleza. Tô chegando lá, garota. Estou quase ejaculando. Abra a boqueta. Se a menina não gosta, não é falta de respeito. Ela só não gosta, mano. Se o bagulho é ruim, ela não é obrigada. Não é falta de respeito. O bagulho é ruim. Tem gosto pra tudo. Tem menina que gosta. Tem gente que gosta do sabor. Tem rapazes que gostam do sabor. Tem rapazes que também não gostam do sabor. Depende do seu... Se é seu companheiro ou sua companheira. Gosto é gosto. Tem gente que não vai querer. Tem gente que vai querer. Então, não é questão de falta de respeito. É questão de gosto, mano. Ah, meu Deus. Um amigo meu... Ele me passou essa pio, viado. Tá ligado? Ele me passou essa pio. Pô, Breyer. Eu saía com uma mina quando eu era jovem e tal. E, mano, as minas não tomavam meu leite por nada. Tá ligado? Aí depois que ele me começou a meter o foda-se. Ser um pouco babaquinha, né? No sentido... Ser alfa. Asshole. Ser alfa. Ah, ser alfa, mano. Ser babaquinha. Porra, gozar sem avisar. Gozar na cara da mina. É... Porra, mano. Não saiu nesse alfa não, irmão. Porra. Não saiu nesse alfa não. Eu sou um otário, irmão. O animal. Alfa. Esse alfa aí. Fala pra cima. Alfa de cu é rola. As minas pediam. Pediam. Aliás, pediam. Então, cara, se a menina não toma o teu leite, ela não te respeita. Só tu perguntar pra qualquer mulher. Pô, chama a mulher que faz OnlyFans, etc. Pra vir aqui conversar. Ou até por baixo dos panos, né? Que pode ter vergonha de falar. Elas falam. Elas falam. Elas falam. Bom, essa menina fala que eu não gosto. Ela não gosta. Ela vai falar. Ela não gosta. Não vou tomar. Simplesmente assim. Ah, esse cara me estressa, irmão. Esse cara me estressa. Ó, uma coisa. Eu não tenho nada contra ele. Eu só acho que ele fala muito de notícia. Eu tenho muito contra as notícias que ele fala. Contra a pessoa. Não sei se é um personagem. Não sei se é ele mesmo. Provavelmente é ele mesmo. Mas, mano. Vocês que admiram ele. Pelas coisas que ele fala sobre fitness. Como mudança corporal. Ser você mesmo. Ele vai autoestima e tudo mais. Positivo, mano. É positivo. Ele tem. Ele não tem o seu lado negativo. Ele tem um lado positivo. Ele passa. Quando ele fala pra você ter sua autoestima. É pra você treinar. Pra você fazer dieta. Pra você ter um corpo na hora. Pra você sacar a camisa a hora que você quiser. E se sentir bem. Agora, essas notícias que ele fala aí. Não vai pra o grupo não. Não segue essa onda. Porque não vai dar bom. Então, tem gosto pra tudo. Tem que entrar num acordo. Se a mina falar. Não gosto de tomar seu leitinho. Não dá o seu leitinho. Não é falta de respeito. É falta de respeito. O que ele falou aí. Ser alfa. É falta de respeito. Se você gozar na cara da mina. E foda-se. Isso é falta de respeito. Agora, a mina não querer. É gosto. É uma opção. Você tem que dar essa opção. Se você não dá essa opção. Isso aí não é ser alfa não. Você é ser extremamente babaca. E é uma coisa que lhe é bastante. Se quiser sair na mão também. Pode vir, irmão. Não tenho nada contra. Mas. Pode dar o primeiro também. Até o segundo. É nóis, irmão. Sou teu fã, tá? Mentira só não.